Eu me pergunto se eu não deveria tentar ter uma aventura. O que vocês pensam? Por que eu sache? Boris, eu nunca vou ser a autora de seus fantasmas. Alguém de outro que eu iria entrar na tua vida? Há vários. Cinco histórias de amor e desejo. E de encontros e desencontros. Você vai ouvir do champanhe, tudo bem? Eu vos disse que você me faria se torna a cabeça. Você poderia me avisar mais facilmente. Não, 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 se eu não lhe, é tudo. Eu gostaria que isso fosse para me fazer se torna a cabeça. A arte de amar. Quinta, 10 de abril, às 22h30, no TVCin3HD.